Aqui no passeante, acho que ficou filmado o ataque, mas isso só quando chegar a casa que dá para ver. Acho que se vai mais ou menos bem para ali. Sim, vamos lá. Oh! Oh! Que tal desta merda é esse? Já estás, já estás que eu vintei lá. Eu vintei lá a superfície. Vim e vi. Já estás, já estás que eu vintei lá. Eu vintei lá a superfície. Vim e vi. Vintei lá saltãozinho, vi. Você é bonito! Você é bonito, senhora. Vintei lá. Vintei lá. Vintei lá! Vá cá! Gostaste de ir à superfície e comer! Não gostaste! Gostaste ou gostaste, malandro? Gostaste malandro! Gostaste e comer tudo bem! E aí, tu! Né? Vunid, vunid!